Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje recebemos o professor José Roberto, voluntário da sede São Caetano do Sul em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente contigo e com todas as pessoas que nos acompanham para compartilharmos alguns pensamentos, alguns bons sentimentos e algumas ideias filosóficas. Em nossa conversa de hoje vamos fazer algumas relações entre o cinema moderno e a filosofia. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e também não vamos trazer aqui verdades absolutas, mas vamos conversar, refletir e, claro, ponderar aqueles elementos que são úteis, práticos e que a gente pode, de alguma maneira, levar para a nossa vida. Esse tema é bastante rico, José Roberto, porque nós já temos falado sobre vários filmes e também sobre o cinema em alguns dos nossos podcasts. Mas esse tipo de relação é diferente porque a gente vai fazer uma reflexão em relação ao que o cinema como entretenimento nos apresenta e a capacidade de alguns filmes de trazerem aspectos filosóficos práticos de vida, onde a gente vai aprender com as experiências dos personagens, sejam histórias reais ou não, mas buscando trazer esses elementos que são transmitidos através dos filmes, esses que têm um cunho mais filosófico, mais reflexivo, que traga alguma história de vida com profundidade, com valores, fazendo com que isso seja algo que nós podemos viver também. Por isso é um tema muito importante e eu gostaria que você falasse primeiro desse aspecto da importância desse tema para o momento atual. Ah sim, Danilo, é muito interessante que, digamos assim, o ser humano é um ser que ele precisa de uma certa inspiração para saber, ter certeza que aquele caminho que ele escolheu para a sua vida é um caminho que vai levá-lo a algum lugar. Então, de certa maneira, nós percebemos que em todas as culturas do passado, através das próprias expressões culturais, seja a arte, seja a convivência, seja a ciência, seja através da mística, da religião ou da filosofia, de uma maneira ou outra, os encarregados, os responsáveis pela condução das sociedades e das civilizações, buscavam de alguma maneira constantemente alimentar os seus povos com algum tipo de inspiração para que o ser humano percebesse que a vida dele não é simplesmente o aqui e o agora. Tem muito de passado, ou seja, há muita coisa a aprender, há muita coisa a utilizar como base e também tem muito de futuro, algum lugar que deve ser conquistado para onde nós possamos ir e ir com muita alegria, com muita disposição, irmos nos apoiando uns aos outros enquanto nós crescemos, porque a melhor maneira de crescer é quando nós estamos em companhia de outras pessoas. E esse é um pensamento bastante antigo e bastante milenar que, infelizmente, na nossa época, ele foi esquecido. E, de certa maneira, o que nós buscamos fazer quando realizamos esses podcasts sobre filmes, sobre alguns filmes, porque, como você disse, a indústria do cinema é uma indústria gigantesca, produz muitas coisas para todos os tipos e todos os gostos, e esses filmes, com uma temática que a gente reconhece como um pouco mais humanístico, um pouco mais filosófico, humanístico e filosófico, principalmente, são um pouco mais raros. Então, a gente busca destacar algumas pérolas, algumas que nós mesmos conhecemos aí na nossa própria trilha, na nossa própria vida, outros que algumas pessoas nos indicam, nos apontam como, olha, pode ter um viés filosófico aí, assistam e vejam. E alguns, realmente, acabam tendo essa pertente, acabam tendo essa pegada, como se diz por aí, né? E é uma coisa interessante, porque, da mesma maneira que esses povos antigos, na verdade, eles tinham todo um processo cultural, através das matemáticas, das ciências, da arte, também da filosofia, né? Para buscar essa inspiração, para superar as suas próprias fragilidades, os seus próprios conflitos interiores, a sua própria dificuldade de viver em sociedade. Nós também precisamos disso hoje, né? E, justamente, a gente percebe que esses filmes, eles, de certa maneira, eles podem ser uma inspiração para as pessoas e, de certa maneira, têm sido também inspiradores para algumas pessoas, tanto que, em nossas escolas em todo o país, né? Em todo o mundo, há pessoas que chegam, às vezes, inspiradas pela nobreza, pela coragem, né? Sabe? Pelo carinho mostrado por alguns personagens. Então, é importante por causa disso. É importante porque está um pouco velado, né? Está um pouco... Muitas vezes, a gente não sabe muito bem o que a gente está buscando, mas esses filmes, eles acabam tocando algo em nós, né? Que é como se fossem duas pequenas asinhas, né? Se a gente pode dizer assim, um pouco nos inspirando em Platão, que começam a vibrar, né? Não podemos voar porque eles já não são mais asas, como diria Platão, né? São pequenos cotocos, mas esses cotocos é o suficiente para a gente começar a refletir, a se perguntar, né? Nos sentimos que, talvez, o mundo esteja precisando de algo mais e que os valores atuais não são suficientes para suprir. Agora, tem vários pontos que você tocou, e isso vai de encontro à questão que eu vou te fazer, José Roberto. Você falou dessa ideia de estar velado, desse ensinamento que, muitas das vezes, não fica evidente através de um filme. Hoje, nós temos cinema para todo mundo assistir, ou seja, filmes de diversas faixas etárias, com temáticas inúmeras, inusitadas, e muitas delas, às vezes, passam batidas, porque a gente não observa atentamente para o ensinamento que o filme traz. Então, há uma questão muito importante que é essa relação mestre-discípulo, como encontramos em Kung Fu Panda, como encontramos, por exemplo, em Star Wars, como encontramos em Batman Begins, e em tantos outros filmes. Cara, Tekiji é outro exemplo. Há essa relação que era natural na antiguidade, e que alguns filmes conseguem trazer, ou seja, na antiguidade clássica, falando da filosofia, havia as escolas em que existia uma tradição mestre-discípulo, e parece que isso hoje se perdeu, não só nos filmes, mas na sociedade de um modo geral. Eu gostaria que você falasse da importância de nós percebermos que essa relação ainda existe, e que esses ensinamentos, essas transmissões, assim como nós vemos relatadas e transmitidas nos filmes, são importantes para o crescimento humano. Danilo, vai bem por aí a nossa reflexão a respeito desses termos velado, porque a gente acaba percebendo uma incoerência, porque no Kung Fu Panda nós vemos que o protagonista tem o seu mestre, em Star Wars nós percebemos que o Luke tem também os seus mestres, o Yoda, e antes dele o Obi-Wan Kenobi, e em muitos outros filmes também. É uma coisa que nós não vemos na vida. Então a gente vê na imaginação, a gente vê na arte, mas no mundo concreto hoje nós não vemos. Então, olha só, o que era uma cultura na antiguidade, o que era algo muito comum, hoje não é algo que faz parte da vida prática, é algo que está presente na vida, na vida, por exemplo, cinematográfica. Nós encontramos isso na literatura, nós encontramos isso no cinema, nós encontramos isso representado através da arte, nós encontramos isso até mesmo um pouco no meio empresarial e etc., onde se assume, onde se aceita que há um certo nível de experiência que precisa passar por cima de medos, que precisa passar por cima de inseguranças, e que essa insegurança e esses medos são mais facilmente vencidos, ou enfrentados, vamos dizer assim, quando se tem alguém que já tenha passado por essa situação e por essa experiência, e consegue nos transmitir isso de uma maneira pedagógica, através do seu próprio exemplo. Então nós não temos muito isso na nossa vida cotidiana, não como um sistema, não é que não existam pessoas que nos influenciam durante a nossa vida, mas a nossa cultura não é focada nessa questão do estímulo através da inspiração, no estímulo através do que os antigos chamavam da relação mestre-discípulo, a relação mestre-discipular, a relação discipular. Mas nos filmes nós vemos, nas animações nós vemos, aquele super-herói precisou de um incentivo, de vários anos de treinamento, de muito esforço e de alguém que o conduzisse para que ele fizesse cada vez mais força superando os seus limites. Então é algo que está presente na nossa cultura, mas como você mesmo colocou, numa indústria que acaba sendo como, digamos assim, um grande lago, onde esse elemento é uma espécie de porção de azeite que cai naquele lago e vai pouco a pouco perder na sua consistência, porque é muito pouco azeite em muita água. Então é essa a nossa ênfase, de certa maneira, nós percebemos isso no sistema de cinema hoje em dia, na produção de filmes hoje em dia, do que foi uma cultura muito vasta na antiguidade e que não é que esses povos não tinham os seus conflitos e as suas problemáticas. Mas é que eles tinham uma outra maneira de encarar esses conflitos e essas sistemáticas. Ao mesmo tempo que os indivíduos aprendiam a construir pirâmides, de certa maneira, era também um recurso pedagógico para que eles aprendessem a ser seres humanos. Da mesma maneira que os gregos construíam a acrópole e os romanos construíam as suas vias que alcançaram toda a Europa, algo que até hoje nos surpreende pela grandiosidade da obra, eles também aprendiam a superar os seus conflitos sociais, a levar a sua vida de tal maneira que a preocupação com o indivíduo estivesse muito particularmente envolvida com a preocupação com a sua sociedade. Porque quem é a nossa sociedade? A nossa sociedade são os outros seres humanos, perfeito? Então, conforme a gente vai estudando um pouquinho melhor, se aproximando um pouquinho melhor do homem, da mulher, do jovem, da criança na antiguidade, a gente vai percebendo esse sistema e essa metodologia em Roma, na civilização romana, na Grécia, na civilização grega de muitos séculos de existência, na civilização egípcia. Isso só para falar de algumas civilizações mais próximas de nós aqui no Ocidente, mas nós também vamos percebendo isso quando a gente começa a estudar um pouco as culturas dos antigos chineses, dos antigos tibetanos, dos antigos japoneses, dos antigos vietnamitas. Então, era uma cultura mundial, tão comum como hoje são os nossos televisores de 70 polegadas e os nossos celulares 5G, 6G, 11G. E só fazendo o ensejo em relação ao que você mencionou da cultura chinesa, quando a gente assiste o filme A Batalha pelo Império, que relata a vida do sábio Confúcio, fala-se muito dessa relação entre o mestre chinês e os seus discípulos. E é muito bonito ver no filme essa relação, a maneira como ele conduz os seus discípulos, através de um exemplo moral. Há uma cena belíssima, onde todos eles estão passando por uma grande adversidade de prova em relação ao frio, à escassez de alimentos, e o Confúcio divide com os seus discípulos. Na verdade, ele dá o que tinha para ele comer aos seus discípulos. E isso é belíssimo. Enfim, há um diretor que capta essa ideia, que nesse mundo moderno entende a importância de relatar uma figura como essa e tantas outras, e há muita relevância em contar essas histórias, porque são figuras importantes da humanidade que trouxeram muita luz, muita inspiração, muita experiência e muita esperança num futuro que seja diferente desse que a gente está vivendo hoje. É isso mesmo. É uma história que não se conta, né? Desse mesmo filme. Eu me lembro de uma outra cena muito tocante, que eles estavam numa região polar, né? Devia ser algum tipo de inverno. E a carroça com os pergaminhos do mestre caiu na água gelada, né? E um discípulo jogou-se lá dentro e ia jogando os pergaminhos que ele teve chance de ir resgatando, até ele perder a sua vida, né? Porque ele entendia que os ensinamentos do mestre eram muito importantes para serem perdidos, né? É claro, não estamos falando de alguma coisa tão extrema, né, Danilo? De colocarmos a nossa vida em risco, mas esses fatos do passado, né? Esses atos de heroísmo, eles são inspiradores. E, de certa maneira, o que a nossa cultura necessita hoje é um pouquinho de espaço para colocarmos isso em nossa medida, claro, no nosso dia a dia, né? Porque não se trata de ser heróico para salvar a nação, porque isso não é da nossa estatura. Mas é um pouco refletir esse heroísmo, né? Essa necessidade de nobreza, de ter um bom entendimento da vida, um bom entendimento das pessoas, com compaixão e com amizade na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia. Esse é o nosso grande desafio de hoje. E a gente percebe que no passado essa transferência, né? Essa transmissão se dava justamente através dessa relação de aprendizado que era o discipulado, né? E é uma arte que, assim, ela está esquecida, ela está esquecida, mas ela desapareceu? Não, ela não desapareceu. Nós encontramos essa vocação, essa tendência em alguns indivíduos, em muitos indivíduos, mas ela não é uma cultura social. E o interessante desses filmes, né? Que são filmes que muitas vezes fazem muito sucesso entre os homens, as mulheres, principalmente os jovens, e acabam nos aproximando, por exemplo, da via filosófica, porque entende que o ser humano, em alguma medida, ele precisa disso da sua vida, né? Em síntese, o ser humano, ele necessita de uma certa instrução para enfrentar fatos, né? Que na vida dele são novos, apesar de estarem em livros e em filmes. Mas isso é a teoria, digamos assim, né? Esse é o entretenimento, né? Como termos um pouco da coragem do Homem de Ferro, como termos um pouco da nobreza do super-homem, como termos um pouco do idealismo da Mulher Maravilha, da Capitã Marvel, e muitos outros personagens, né? Como ter um pouco dessa capacidade de lidar com situações difíceis, como o Luke Skywalker, e o Kung Fu Panda também, né? Como não perder o humor diante das situações mais inusitadas, né? Sempre ter otimismo e ter esperança, né? Chorar? Sim, choramos. Perdemos um pouco a nossa calma? Sim, perdemos um pouco a nossa calma, mas termos até consciência de que esses são momentos de fraqueza e continuar caminhando em frente, né? Agora, você citou inúmeros exemplos de personagens heróicos, de heroínas, enfim, de seres humanos que deram a sua batalha e acabaram transmitindo valores e ensinamentos que são úteis aos seus semelhantes. E são úteis para todos nós até hoje. Star Wars, por exemplo, nos ensina muito sobre essa relação entre o discípulo que supera as suas provas, enfrenta as suas sombras, enfrenta os seus desafios. Nós já falamos, inclusive, em um podcast específico sobre toda a saga Star Wars, mas é importante relembrar disso porque ali fala-se sobre as raças, tem os heróis, as heroínas, há os valores, há os mercenários, enfim, há um conjunto de experiências humanas que a gente pode extrair para a nossa vida de alguma forma também porque a gente vive algo daquela saga de maneira consciente ou inconsciente, mas a nossa vida ela é uma saga heroica. E quando a gente observa esses filmes, a gente pode aprender a fazer uma relação desses exemplos com a filosofia tradicional, com a sua sabedoria e com os valores que eram ensinados, como essa cena belíssima que você trouxe do Confúcio também, do discípulo que busca salvar os ensinamentos do seu mestre para que isso chegue ao futuro. Enfim, eu gostaria que você falasse da importância de fazer relações desses filmes com as tradições filosóficas e como a gente pode de alguma maneira, em alguma medida, viver algo do que o cinema e também as tradições filosóficas nos ensinaram e nos ensinam até hoje. Assim, né Danilo? A ideia é justamente a gente perceber nesses filmes, divulgar um pouquinho esse aspecto filosófico que ele é muito pouco explorado na nossa época, até para entregarmos às pessoas também uma oportunidade, uma experiência, que é a experiência filosófica e ir se aproximando um pouquinho de uma das escolas de Nova Acrópole, do nosso site, dos nossos podcasts, ter a oportunidade de conversar sobre isso com um amigo, passar as nossas indicações, essas indicações para algum amigo. Então, essa realmente é a nossa ideia, pegarmos um pouco, basearmos um pouco nessas, nos inspirarmos um pouco nessas antigas tradições para nós podermos justamente reconhecer que fazem parte do nosso dia e o cinema mostra um pouco isso, mostra um pouco essa necessidade do ser humano de tirar isso um pouco dessa região do pensamento, da imaginação do cinema e colocar um pouco disso na sua vida. E, sim, eu até peguei algumas referências até de muitos podcasts que nós fomos trabalhando e essas ideias foram, ficaram se tornando até um pouquinho mais claras. Por exemplo, Jornada nas Estrelas, não especificamente um filme, digamos assim, que muitos dos filmes produzidos por Jornada nas Estrelas, praticamente todas as séries e todas as derivadas das séries relacionadas com Jornada nas Estrelas, tem muito isso, tem a época em que a humanidade deu certo, superou seus problemas na Terra, sobreviveu a todos os desafios e chegou ao espaço e tem, digamos assim, várias áreas de atuação, né, Danilo? Desde os exemplos particulares, como, por exemplo, o Capitão Kirk, que ao mesmo tempo que ele é um herói, impulsivo, ele tem o seu lado humano, ele comete erros, ele comete injustiças também, perfeito? O Capitão Jean-Luc Picard também é outro, isso para citar só alguns personagens, né, não é a ideia que nós desbravarmos todos os personagens, mas são modelos, digamos assim, né, eles foram, a gente percebe que eles foram elaborados justamente pensando para retratar o melhor que o ser humano tem e que quando alcança um certo cargo de poder, vai exercer esse poder com muita responsabilidade, sempre colocando diante de si um código de ética, um código moral e percebendo que como o código não tem todas as respostas, vão agir com muita liberdade, né, para solucionar as questões de tal maneira que possa ser benéfica para a segurança da tripulação e também resolver o conflito do episódio ou o conflito da hora. E Jornada nas Estrelas também acaba, acaba, digamos assim, do ponto de vista filosófico, tá, ele acaba também nos remetendo muito a Star Wars, né, porque em Star Wars a gente também vai ver tanto a questão do heróico, do indivíduo como herói, né, o indivíduo ou a indivídua que existem indivíduos de ambos os sexos que são igualmente inspiradores, igualmente heróicos, igualmente nobres, igualmente belos por dentro e belos por fora, igualmente sábios nas suas colocações, né, e também igualmente humanos, tem também os seus conflitos, né, tem os seus deslizes, mas também tem a sua retomada, a sua reconstrução e a sua caminhada. E também vamos ver, né, em Star Wars como em Star Trek, a questão da sociedade, né, Daniela, a sociedade quando ela dá certo, né, porque não é pra isso que nós estamos juntos, né, pra que juntos nós possamos construir uma sociedade que seja melhor, que seja mais humana, que seja mais bela, que seja mais igualitária, são inspirações, podemos dizer assim, inspirações que nos mostram algo assim muito interessante, né, que é quando o ser humano consegue isso na Terra e parte pra conquistar isso no cosmos, né, que é conquistar uma outra dimensão da natureza. E muitos outros, né, Daniela, que a gente já tratou aqui, o show de Truma também é um bom exemplo, a gente vai ver um idealista que, bom, um idealista que está sendo ludibriado, na verdade, né, um idealista que ele pode sair, como durante muitos anos ele não saiu, porque ele era mantido, e lembra muito essa questão da caverna de Platão, né, lembra muito essa questão do labirinto, cada vez que ele tenta sair, ele é puxado de volta para dentro da caverna, mas ele persiste, ele persiste até que finalmente quando tem que escolher entre o mundo da ilusão e o mundo da realidade, ele escolhe o mundo da realidade. E é interessante, né, Daniela, que esse é um conflito que nós vamos ver, é isso aí, no mito da caverna de Platão, nós vamos ver no Bhagavad Gita também, né, onde o mestre Krishna busca retirar do seu discípulo Arjuna as ilusões para que ele possa superar os seus medos, né, e cumprir com o seu dever e reconquistar a cidade de Rastinapura que pertence aos justos e aos nobres e não aos bandoleiros e não aos parasitas e não aos manipuladores. Um outro filme também que é muito interessante, né, Daniela, é o Batman Begins, né, aquele primeiro filme do Christopher Nolan, porque mostra um Batman que, bom, eu pelo menos, né, na minha época de juventude nunca tive acesso a esse Batman, de onde veio todos os poderes extraordinários do Batman, né, que o poder do Batman, além de ser rico, logicamente, né, é também ser muito inteligente, muito determinado, de onde veio essa determinação, de onde veio o seu treinamento, de um duro treinamento militar e marcial, claro, o filme demonstra que ele foi treinado por indivíduos que, na verdade, não valiam muito a roupa que vestiam, né, mas é interessante isso, né, é interessante ver a origem do herói, justamente relacionado com um aprendizado também, um aprendizado que o fortaleceu, um aprendizado que o ajudou a tirar o medo, o ódio, o ressentimento da sua própria alma, senão ele seria consumido por isso, isso é muito bonito, isso é muito humano, são coisas que tem dentro de mim, coisas que tem dentro de você, coisas que tem dentro de todas as pessoas também, né, e que, de certa maneira, isso era uma necessidade sentida como primordial nas antigas sociedades, em que muitas vezes os jovens, né, desde a juventude já eram submetidos a pequenas provas para ir percebendo que sim, é possível, é possível vencer as pequenas provas, as pequenas dificuldades, os pequenos testes aprontados pelos seus mestres, então também é possível vencer as grandes provas, aquela que a mestra vida vai nos trazer, não porque ela quer nos espicaçar, mas porque ela também quer nos fortalecer. sempre que eu vou no cinema, José Roberto, e a gente sempre fala muito sobre isso, né, mas uma reflexão que me vem à mente é a importância de estar consciente ao assistir um filme, ou seja, quando a gente vai para o cinema, a gente vai relaxar, é um entretenimento, isso é muito bom, eu também vou dessa maneira para o cinema, mas eu tenho sempre na minha mente, no meu coração, essa ideia de que eu vou aprender algo ali, com alguma cena, com algum diálogo, então eu sempre vou assistir algum filme que tenha uma relevância do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista do entretenimento, mas que ali há algo de importante e de útil, para que eu não vá perder tempo também no cinema assistir um filme que seja ruim, onde não há nenhum tipo de ensinamento e algo que seja relevante para mim como ser humano. O Avatar 2, O Caminho das Águas, tem esse processo através do personagem principal, que é o Jake Sully, e quando eu fui assistir no cinema, eu saí de lá com essa sensação de aplicar algo, no sentido de refletir sobre a experiência humana dele, aliás, a experiência dele como Avatar, e que é algo que eu posso viver em alguma medida, os mesmos valores que ele viveu, porque ele é um personagem de valor, tanto ele, quanto a sua esposa, Netiri, e os demais personagens dos outros povos aos quais ele se vincula para ter as suas experiências heroicas, ao herói, à heroína, às provas, e a toda uma experiência muito profunda que a gente pode extrair algo para as nossas vidas, e eu entendo que isso também é muito importante. Danilo, eu acho que você já sintetizou muito bem aquilo que eu vou dizer na sequência, porque quando nós nos sentamos e elaboramos esses podcasts a respeito desses filmes ou outros temas, eu penso nisso, eu penso num rapaz como você, ou numa moça com esse mesmo sentimento, mais jovem ou já mais experiente de vida, mas que entra no cinema muitas vezes e sai impactado com esse sentimento, com essa ideia de que, nossa, acabei de assistir um filme que fala de coisas muito bonitas, muito fortes, e isso me inspira. Eu penso nisso, que esse jovem ele possa ter acesso também a um certo material, ele possa ter acesso a uma continuidade na sua educação e na sua formação, para junto com esse sentimento ele também juntar uma série de ideias que só vão alimentar mais o sentimento. Eu vejo muito as ideias que nós podemos aprender desses antigos filósofos, desses antigos sábios, como lenha para a fogueira, lenha para a fogueira do nosso coração, lenha para a fogueira dos nossos sentimentos. Olha só que interessante, mais de 2.500 anos atrás, um grande sábio, Siddhartha Gautamobuda, dizia que, de certa maneira, a dor é veículo de consciência. Se tem uma dor, uma dúvida, uma incerteza na nossa vida, não simplesmente deixemos essa dúvida, essa dor, passar. Ela talvez não passe, ela talvez se agrave, o melhor, segundo esse grande mestre, é entendê-la e enfrentá-la. É a nossa dor, então ela deve ter, de certa maneira, um porquê cósmico, que não cabe a gente aqui dizer qual é. e de certa maneira também, quando o lado oposto também é verdadeiro, quando nós, diante de uma situação, nós estamos diante dos nossos amigos e isso nos dá muita alegria, estamos fazendo o nosso trabalho e isso também nos dá um sentimento agradável, ou quando vamos ao cinema e temos essa percepção interior, esse elemento que sai quase que naturalmente do nosso peito, teríamos que, na nossa cultura, alimentar isso, querer reprisar esses momentos, querer aprofundá-los cada vez mais. E isso é um pouco da experiência filosófica, não é simplesmente assim, ah não, esses filmes são bobagem, então vamos buscar coisas mais reais. Não, não, esses filmes são importantes, são importantes porque são a nossa fonte de inspiração. Nós podemos valorizar determinados tipos de filmes que vão mexer com o nosso sentimento, nós podemos escolher, né, e essa é a ideia de um pouco de nós trabalharmos isso, é darmos opção de escolha, é trocarmos algumas ideias, é inspirarmos algumas pessoas a buscarem esses filmes, né, que sim, sim, inspiram sim, e também aqueles que estão se aproximando desse tipo de filme, ou aqueles que já gostam desse tipo de filme, conhecer um pouquinho a proposta filosófica que é justamente essa relação de nós irmos pouco a pouco exercitando os nossos pensamentos, aprofundando as nossas ideias, fazendo uma comparação com outros grandes idealistas de outras épocas, outros grandes filósofos, outros grandes mestres, para ir enriquecendo cada vez mais a nossa vida cotidiana, para que também nós sejamos, né, Danilo, protagonistas, protagonistas do filme da nossa própria vida, né, tirarmos um pouco esse sentimento e essas ideias do teórico e colocarmos na prática da nossa vida, o que é uma experiência maravilhosa, muito boa. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, José Roberto, eu gostaria que, além de tudo que você já mencionou durante a nossa conversa, falasse um pouco mais da importância de ter em mente e também no nosso coração, ao assistir todo e qualquer filme, essa ideia de aprendizado, essa ideia de refletir sobre o protagonista, sobre a história, sobre tudo que envolve as experiências de todos os personagens e levar isso para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa ação cotidiana. É isso aí, Danilo, eu creio que o que eu poderia sintetizar de tudo que nós conversamos é termos uma mentalidade de aprendizado, o ser humano inteligente e isso é um pensamento muito clássico, é um pensamento muito antigo, nós vamos encontrar de uma maneira ou outra, expressa por todos os grandes mestres, o ser humano inteligente, ele não aprende disso ou aprende daquilo, ele aprende com todas as coisas, com todas as coisas que se aparecem na sua vida, como diriam os estoicos de mil maneiras diferentes também, são justas e são necessárias, então se nós nascemos numa época em que nos brindou com o acesso à internet, com o acesso a muitas livrarias virtuais ou físicas, ao cinema, ao rádio, à música e à ciência, de cada um desses elementos nós podemos retirar ensinamentos, nós podemos retirar aprendizados, nós podemos retirar inspirações para que nós sejamos, para que nós nos construamos com cada vez melhores materiais e possamos de certa maneira em algum momento compartilhar isso com outras pessoas que como nós também estão buscando, né, e inclusive esse é o significado da palavra filosofia, busca de sabedoria, né, então a sabedoria ela não está aqui, ela não está ali, ela não está lá, ela está em todos os lugares e se nós pudermos escolher os lugares mais luminosos, né, os lugares mais, as melhores, digamos assim, os melhores assentos, né, é perfeitamente normal e natural que nós escolhemos, escolhemos, façamos as melhores escolhas em termos de livros, façamos as melhores escolhas em termos de filmes, façamos as melhores escolhas em termos de amores, em termos de atitudes, para que a gente sinta que nós somos os protagonistas da nossa própria vida. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast, agradeço novamente a presença do professor voluntário José Roberto e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. obrigado Danilo, eu espero que nós possamos nos reencontrar em breve, eu espero poder reencontrá-lo em breve e também a todas as pessoas que já nos ouvem há um bom tempo. Disponha José Roberto, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de filosofia para viver, podem fazê-lo também através do nosso site nova-acrópole.org.br Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Frederic Chopin e chama-se Alegro Moderato.